Durante a terceira reunião do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Infraestrutura, o Fundo de Infra, foram aprovados aproximadamente R$ 170 milhões para obras. O valor vai custear três propostas estruturantes de rodovias goianas importantes para o escoamento de minérios e da agropecuária goiana. A decisão foi tomada por unanimidade pelos integrantes do Conselho, que é formado por representantes do setor produtivo e do governo de Goiás. Para melhorar o tráfego na região fortemente marcada pela presença de usinas de açúcar e de álcool e o escoamento de minérios, foi aprovada a restauração de 42 quilômetros da GO 080 no trecho que liga Barro Alto à Goianésia. A segunda proposta aprovada foi a restauração de 43 quilômetros da GO 040 interligando Bom Jesus a São Domingos, distrito de Goiatuba, com prazo de 18 meses de execução. A região concentra o setor agroindustrial responsável por 1,3% da economia goiana, sendo que Goiatuba é o nono município no ranking estadual do setor agropecuário. Rota utilizada para escoar mais de 1 milhão de toneladas de grãos, a pavimentação de 35 quilômetros da GO 319 entre Castelândia e Denislópolis, distrito de Quirinópolis, foi a terceira proposta aprovada pelo Conselho. O trecho ainda interliga duas importantes malhas viárias, GO 206 e a BR 452, responsável por conectar o sul do estado com o sudeste do país. As vias ficam em uma região importante para o turismo goiano, ao dar acesso ao Lago de São Simão. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Hoje foi uma reunião importantíssima que se deu aqui na sede da OCB. O Luiz, presidente da OCB, tem assento e recebeu hoje o Conselho Gestor do Fundo. Aprovamos a restauração da GO 080, do trecho que vai de Goianésia a Barro Alto, um trecho importantíssimo para a mineração. Aprovamos também a restauração da GO 040, do trecho que vai de Bom Jesus até Goiatuba. E aprovamos também a pavimentação e implantação da GO 319, que vai ali de Denislópolis, próximo distrito de Quirinópolis, até Castelândia. Também aprovamos outras seis proposições de projetos executivos, trazidos, muitos, pela própria OCB, pela Comiva, Comigo, todos os trechos ali que impactam o Sudoeste Goiano, que é quem revela a grande capacidade contributiva do Fundo de Infra, e todos amparados com estudos, demonstrações de forte interação da infraestrutura com o setor produtivo, com o setor de grãos, com o setor da pecuária, mostrando essa aptidão do fundo e mostrando que aquilo que o governador falou se confirma. O governo aqui é quase que um ouvinte do setor, o setor que delibera, delimita e aprova os trechos que considera fundamentais e estruturantes, e assim se deu na reunião.